A história é a seguinte, o secretário de educação de São Paulo, Paulo Renato Souza, decidiu adiar o projeto que prevê o pagamento de cinquenta reais em vale presente, né? A estudantes que participariam de atividades de reforço em matemática. Paulo Renato vai reunir hoje ainda a sua equipe pra discutir essa decisão. É um projeto que segundo ele está muito cru. Temos que amadurecer mais, discutir bastante com a sociedade. Precisamos convencer as pessoas antes de fazer a sua implantação. Está havendo muita polêmica e segundo ele é uma polêmica até desnecessária. Os alunos que receberiam reforço seriam escolhidos entre os que possuem notas baixas. Esse vale presente buscava incentivar a participação nas atividades que não seriam obrigatórias. Educadores criticaram esse tipo de ideia. Uma das principais ponderações era o fato de premiar alunos com baixo desempenho que poderia incentivar sim as notas baixas. Apesar de suspender o programa, o secretário de educação afirma que continua apoiando esse tipo de proposta. Ele diz o seguinte, ela não é nem minha. É uma proposta do Banco Interamericano de Desenvolvimento e da FIP, que já foi testada em vários lugares. Acho que pode ser testada aqui também. Mesmo apoiando o teste do projeto, Paulo Renato diz que ele ficará surpreso se o pagamento der resultado. Seria uma surpresa se esse projeto desse um resultado espetacular. Se funcionar, será uma beleza. A proposta chamada Multiplicando o Saber é um projeto piloto que pretende atender mil e duzentos alunos do ensino fundamental. Eles receberiam sessões tira dúvidas dadas por quatrocentos bons alunos do ensino médio duas vezes por semana por um período de noventa dias. O pupilo que não faltasse a nenhuma atividade ganharia vale de cinquenta reais a serem gastos em livros, CDs e cadernos. O Vale Presente foi instituído devido ao temor de que alunos tivessem muitas faltas ou até mesmo que desistissem. Bom, agora, Fernando, na sexta-feira já houve uma reação por parte de professores, de pais até de alunos, da própria imprensa diante desse quadro, porque era um quadro realmente absurdo. Quer dizer, você vai premiar mal os alunos, quer dizer, você vai negociar com eles, vai barganhar com eles para que eles possam, logicamente, meter a mão em cinquenta reais. Aí muita gente questionou, e esses alunos, será que eles vão levar os cinquenta reais para casa, para o pai, ou eles vão aproveitar para gastar onde eles desejam, né, principalmente em jogos de videogame e tal, né. Aí então o governo, observando o erro que cometeu, disse, não, então foi o seguinte, então vamos obrigar que o vale seja, seja dado um vale, não um dinheiro, mas esse vale será trocado com CD ou livro, tá certo ou não? Aí o governo meteu a mão, o pé em outro embrólio e hoje, eu amanheço aqui o dia, dizendo que o governo simplesmente suspendeu o vale. O que suspendeu, por que não se... Olha, a suspensão do projeto foi feita após o encerramento das inscrições de alunos interessados, tanto a serem tutores como para receberem o reforço. O prazo começou no dia quatro e terminou na última sexta-feira. Até a última quinta-feira haviam se inscrito dois mil e quinhentos candidatos a serem tutores, com bolsa mensal de cento e quinze reais, e três mil para serem pupilos, que receberiam vale de até cinquenta reais, se não faltassem as sessões. Integravam o projeto, quatrocentos e quarenta e um colégios estaduais e professores participantes também ganhariam vales. O programa previa atividades por três meses em duas sessões semanais.